Um exemplo importante do Trilhas de Futuro vem do Vale do Jequitinhonha, região que abriga algumas das cidades mineiras com índice de desenvolvimento menor e vê a oportunidade na iniciativa para mudar essa realidade. No mês passado, a cadeia produtiva do Vale do Lítio exportou aproximadamente 15 mil toneladas do mineral à China. Esse é o marco do nascimento de um novo polo econômico no Estado e indica que a procura por mão de obra especializada vai aumentar em todas as regiões. A assessora estratégica da Secretaria de Estado de Educação, Clara Costa, gravou um vídeo e falou da estratégia adotada para analisar as áreas técnicas a serem implantadas. O Trilhas de Futuro é um programa intersetorial de governo, então a cada edição a gente faz um mapeamento prévio para que a gente defina onde ofertar qual curso técnico. Esse mapeamento é feito com base em uma escutativa ao setor produtivo, que é conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Também a gente usa dados da Secretaria de Desenvolvimento Social, do mapa de demanda por educação profissional, que é inclusive uma referência nacional utilizada também por outros estados. A gente faz uma escutativa das nossas superintendências regionais de ensino e a gente utiliza também dados do próprio Trilhas de Futuro, tais como cursos que tiveram maior adesão ou maiores evasões para a gente não ofertar novamente. A novidade desse ano é que a gente vai liberar esse mapeamento antes da publicação do novo edital do programa, que está previsto para setembro, para que as instituições tenham também tempo de se preparar, inclusive com a abertura de novos cursos, que tenham o potencial de gerar mais empregabilidade. O que a gente espera é que a gente seja cada vez mais assertivo nessa oferta, para que o Trilhas de Futuro de fato alcance seu objetivo de formar o jovem e que esse jovem possa ingressar no mercado de trabalho.